O tomate, a batatinha e o repolho são os vilões desta época. Quem não fica sem pode pagar caro, por exemplo, pelo repolho. O preço normal da caixa é de 15 reais e ele chegou a ter uma alta de até 300% com uma caixa de 70 reais. A batatinha segue com o preço lá em cima. A caixa chega a custar 200 reais e o quilo é vendido por até 5 reais. A caixa do tomate, que em época de baixa chega a 50 reais, agora é vendida a 80 reais. Valor que pesa no bolso de quem compra direto do produtor ou do feirante que entrega aos consumidores. Tem que ficar bom para ambos os lados, consumidor e produtor. Agora eu quero saber os consumidores, o que eles pensam dos preços das frutas e verduras. Eu estou vendo que a senhora já está com algumas verduras, hortaliça aqui, já está preparando para fazer o almoço. Teve alta? Ah, sempre tem, né? Sempre tem alta. Não tem jeito, a gente só não recebe, né? Quando a senhora vai para o supermercado, vai para a feira, o que a senhora sempre vê um pouquinho mais caro em relação às verduras? Tomate, né? Tomate está sempre mais caro. Batata parece que deu uma subida também. As frutas que gostam de muita água tiveram uma baixa nos preços, mas cuidado, algumas delas, como a banana, não estão com preço tão doce assim. A questão da fruta é a questão da safra e da ente-safra, né? É a forma mais fácil de se entender. Então, nesse período aí, em que ela está na ente-safra, o preço está elevado. Então, quando está na época da safra aí, ela vai cair de preço. Agora, aqueles que mais sofrem são os produtores dessas danadinhas aqui, as hortaliças. Sabe por quê? Se chover muito, elas não produzem bem. Mas se também parar de chover, vai dar alguma coisa errada. Eu vou conversar com a Simone, que vende hortaliças há 30 anos. Então, melhor do que você para falar para mim, não tem. Simone, como é que é vender hortaliças no Brasil? Porque hoje é mais chovendo, mas ontem estava um calor. Como é que fica na hora da venda e na hora da compra? É muito difícil, né? Porque tudo exagerado não produz nada, né? Se chove demais, ela não sai da terra. Se tem um sol muito quente, queima elas todas, né? Então, a gente fica só sempre assim, sobrecarga, né? Entre julho e setembro, o tempo fica estável e a produção aumenta, garantindo também a queda dos preços de frutas e verduras. Mas, enquanto isso, a dica é aproveitar as variedades que nossos produtores oferecem e, claro, escolher produtos mais baratos. Você tem uma opção aí de mais de quase 100 variedades de opções em que o consumidor possa estar aí olhando, pesquisando.